Até gostaria de iniciar perguntando qual é o conteúdo desse vídeo que foi entregue hoje à Polícia Federal, o que tem nesse vídeo exatamente, qual é o tempo de duração desse vídeo e o que esse conteúdo pode mudar nas investigações desse caso. É um vídeo bastante curto, de não mais que 10 segundos. Ele apenas evidencia o momento final dessa circunstância toda, quando há já a presença do ministro Alexandre, é o primeiro momento em que ele está presente e próximo a essas pessoas, a essa família, e ele vem em direção ao seu filho no sentido de retirá-lo do local, fora da sala VIP, né? E aí, nesse momento, o ministro Alexandre, por estar fazendo algumas imagens deles, tirando algumas fotografias, fez com que o Alex tirasse seu celular e passasse a filmar. Como, segundo o Alex, o ministro teria dito que eles sofreriam consequências na chegada ao Brasil, aí, então, ele faz essas imagens, capta-se parte disso, de que eles seriam identificados, o filho do ministro faz menção de que eles seriam processados, e aí, então, há indagações do Alex no sentido de se eles estavam sendo ameaçados, se aquilo era uma ameaça. E aí, então, nesse momento, o ministro se volta a ele e o chama de bandido, e ambos ingressam na sala VIP. É isso que existe. A relevância para nós é no sentido de que, no único momento em que se tem imagens e áudios até agora apresentados, fica evidente que não há qualquer ofensa direcionada ao ministro. E as imagens que serão apresentadas, que virão, vão estar evidenciando que não houve qualquer momento de presença dessa família com o ministro, de sorte é que pudessem sequer direcionar qualquer ofensa a ele. Eles o visualizaram à distância. Doutor Tort, mas só uma pergunta. O senhor mesmo colocou que o vídeo tem uma duração curta e mostra apenas a parte de conclusão do entrever, até para usar uma palavra que o seu próprio cliente tem usado, ou seja, na reta final. Então, é bem, ela mostra o que aconteceu na reta final, mas não é possível. O senhor acha que é possível fazer uma extrapolação e dizer que toda a conversa teve o mesmo tom desses últimos dez segundos? Isso não seria um pouco exagero? Uma vez que o todo o entrever é muito maior que isso? Muito bem posto, Leonardo, mas eu esclareço. O que ocorre é o seguinte, a presença do ministro Alexandre de Moraes no episódio todo, ela é de segundos, ela é extremamente rápida. Quando, no primeiro momento, eles apenas o visualizam à distância, não há qualquer contato entre eles, inclusive, na versão que eles apresentam, naquilo que eles descrevem, o ministro estaria de costas, sequer poderia visualizá-los. Esse é o segundo instante em que há a presença do ministro. Nessa hora, há uma aproximação do ministro. É o ministro que vem ao encontro deles, mas objetivando retirar seu filho daquele cenário. E, nesse momento que há imagens, tem-se clareza de que nenhuma ofensa é feita. Não teria outro momento, porque o ministro apenas sai e imediatamente retorna à sala. Ele sai e realiza três ou quatro fotografias ali deles, fotografias essas, inclusive, que foram divulgadas, vazadas, e ele faz essa menção e retorna imediatamente. Foi algo muito rápido. Mas aí, então, desculpe interromper o senhor, mas, então, o senhor está querendo colocar que no único momento de contato entre o ministro e a família Mantovani não houve uma agressão por parte da família, mas que, no momento em que ele estaria distante, a sua cliente depõe, os seus clientes depõem, dizendo que não houve nenhuma ofensa. Mas aí, nesse ponto, não há nenhum vídeo mostrando, nesse momento, o que aconteceu para servir para respaldar a declaração deles ou do próprio ministro. Sim, por enquanto, não há nenhuma imagem desse primeiro episódio. Doutor Ralf, uma das dúvidas ainda fica muito sobre o filho de Alexandre de Moraes. É verdade que o óculos dele caiu durante essa discussão? Durante o depoimento, o senhor mesmo falou na frente da Polícia Federal, com os jornalistas, de que o seu cliente o afastou, mas que não houve um empurrão, exatamente. Nesse afastar, o óculos dele acabou caindo? Teve esse episódio? Eu vou esclarecer. O que ocorre? A senhora Andréia se aproximou ali da entrada da sala VIP. Nesse momento, o ministro não se encontrava mais. Ela manifestou a sua inconformação com o fato de não haver vagas para eles que estavam ali com duas crianças de colo e uma pessoa idosa. Nesse momento, surge a discussão entre ela e duas pessoas que, posteriormente, souberam que ele seria filho do ministro Alexandre de Moraes. Essa discussão é apenas entre ela. No primeiro momento, ela começa a receber ofensas. o Roberto se aproxima, solicita que ele pare de ofendê-la, se apresenta como marido, dizendo, olha, ela é minha mulher, por favor, a respeite, me respeite, e ele continua ali fazendo ofensas muito pesadas, direcionadas a ela. Que, nesse momento, então, ele descreve que ele o afastou com o braço, com um dos braços, porque até com o outro braço ele segurava uma salada de frutas que ele estava comendo, e provavelmente as imagens vão evidenciar isso. Ele caminhava comendo uma salada de frutas. E ele diz que não tem clareza se foi um empurrão, se foi um tapa. Ele sabe que ele usou um dos braços para que o jovem parasse com essas ofensas. E que, ato contínuo, ele teria dito, o senhor está querendo brigar? O senhor está querendo briga? Ao que ele teria respondido, não, eu quero que você pare de ofender e respeite a minha mulher. imediatamente eles saem. Esse primeiro encontro é retratado por eles exatamente dessa forma. Os caem ou não caem? É isso que eu não entendi. Quando o senhor fala, ele não sabe se foi um empurrão ou se foi um afastamento. Foi o que o senhor falou, né? Ele não sabe explicar exatamente isso, se foi um empurrão ou se foi um afastamento. Nesse episódio, o óculos dele caiu no chão? Ele garante que os óculos não caíram no chão. Ele diz até que esse rapaz ajusta o óculos, faz um movimento no sentido de ajuste desse óculos, mas ele diz que o óculos não caiu no chão. O que teria partido a discussão? O senhor fala que ele estava agredindo ela, né? O filho de Alexandre de Moraes agredindo verbalmente. Foi ele que deu início à discussão? Tudo começou com o inconformismo dela. Ela acreditou equivocadamente que o ministro tivesse tido algum privilégio e ingressado nessa sala vip, furando a fila. Então, ela se aproxima das atendentes e começa a dizer ali que é um absurdo para crianças não tem lugar. Para um político, palavras dela, tem lugar. e ela começa ali a fazer essas colocações. Que haveria uma jovem, essa jovem teria feito um gesto obsceno para ela que teria desencadeado então uma discussão entre eles. Prisando, eles não sabiam que essas pessoas estavam acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, muito menos que se tratava do filho do ministro, o que somente foi informado a eles quando dá abordagem da Polícia Federal imediatamente ao desembarque e à saída deles do avião.